Vamos conhecer o senhor Alcides, posso te abraçar? Como que o senhor está? Bem, graças a Deus e você? Tudo ótimo também, conte pra gente como que foi esse domingo especial. Foi um domingo muito especial, cheio de alegria, muita emoção. Está emocionado? Mais um abraço. Conte pra gente como foi essa ideia de adquirir o título hipersorte pensando em presentear a filha. Pois é, eu faço seguido, sempre faço isso aí. Eu compro do Dona Rosi aqui. Está firme com o hipersorte? Estou firme. É bom, traz movimento aqui na rua, vende bastante. Conte como que é essa história com o hipersorte? Não, eu gosto de vender aqui. Muito bom? Muito bom. Vamos encontrar o nosso trevinho? Vamos lá! Abraço no trevinho! Gente, que alegria! O senhor está contente mesmo, né? Muito contente. Impressão minha ou pra estar tudo completo, só faltou a filha aqui? Só faltou a filha aqui. Só que ela mora muito longe, não pode, né? O senhor deixasse aquele recado pra gente, se realmente vale a pena acreditar e confiar no hipersorte? Vale a pena acreditar e ir ajudando o Pai Brasil e peço que compre, que um dia ganha também. Esse é o segredo? Esse é o segredo. Viu só, minha gente? Segredo aqui do pai da feliz ganhadora que está representando, indicando pra vocês que acreditem, que participem com o hipersorte, porque o hipersorte daqui é da nossa gente. E quem também dividiu esse primeiro prêmio de 10 mil reais foi a Caroline Neves Pimentel, de Guarapuava, e o Emerson Sebastião Blajeski, de Ponta Grossa. E olha a carreira do hipersorte mais uma vez aqui em Ponta Grossa, e dessa vez a gente vai conhecer o Osiris. Ele que é um dos felizes ganhadores de hipersorte, levou 10 mil pra casa. É você, meu amigo? Posso abraçar? Tudo bem. É a esposa filmando? Deixa abraçar também. Tudo bem com vocês? Ponto de venda? Já chego aí. E agora que você é um ganhador, tá aí recheando a conta, já sabe o que vai fazer com a tua premiação? Ó, no momento a gente vai pagar as contas e ver o que vai fazer ainda com o dinheiro, não pensei bem ainda. Mas dá uma diferença, né? Com certeza. E você sempre compra, sempre adquire aqui no Formiguinhas? Sempre compro por aqui pra essa redondeza e sempre compro aqui a hora que eu passo por aqui. Então vamos chegar junto aqui com o pessoal, quero que você me acompanhe aqui pra eu dar um oi. Olha que olho verde mais lindo, tudo bem? Tudo bem, prazer. Como que é teu nome? Chayene. A Chayene, esposo? É o Elton. Clayton. Elton. Elton. Eu vou ficar aqui um pouquinho no meio. Vocês são parceiros hipersorte, já tinha vendido o título premiado? Não, a gente começou a vender na sexta-feira. Mas é estreante ponto de venda pé quente. Olha, veio rápido. Veio rápido, e foi um susto, né? Um susto bom. Um susto bom. Olha que bacana, a gente fica imensamente feliz e vamos agora receber o trevinho. Eu vou convidar o Osiris então a dar aquele abraço, aceita? Então vamos lá. Olha lá o nosso trevinho da sorte. Chegou, minha gente. Eu vou ajudar aqui com o cheque. Vou passar pra mão do feliz ganhador. Vou vir aqui do ladinho. Ponto de venda. Chega junto, vamos juntar todo mundo aqui. Com o hipersorte é assim, essa energia maravilhosa. E vai continuar acreditando, participando, indicando pras pessoas pra participarem também? Sempre, com certeza. Indico pra todo mundo participar que um dia vai chegar a sua hora. Gente, olha só que maravilha. Palavras de feliz ganhador. Que acreditou, que confiou e ajudou a Pai Brasil. Comprando hipersorte e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização, capemisa, capitalização.